Oi galerinha, eu sou o Arthur Fonacciari e hoje mais um vídeo de Thanos. Hoje o meu pai veio. Fala galerinha, papai na área para mais um vídeo para o canal do Arthur Fonacciari. Hoje nós vamos falar de Thanos e temos auditório hoje. Bovó na área e Charlie na área. Vamos falar de Thanos. Vamos começar com o nosso mini Thanos, o Thanos sorridente. O Thanos do ovo da láctea, do Avengers. Esse é o Thanos do bem, é o único que vive sorrindo. E tem um ovo que vem só o Thanos, que você não tem como escolher. E o outro ovo você compra e pode vir dentro. O Homem de Ferro. A gente tem dois, esse e o Homem de Ferro. E no outro pode vir o Homem de Ferro, o Capitão América ou o Hulk. Vamos falar do segundo Thanos. Esse Thanos é um Thanos da Diamond Select. Ele é de PVC. Eu gostei da estátua, é legal a estátua, mas a cor dele não nos agradou muito. É um Thanos que aqui no Brasil custa de 300 a 500 reais, dependendo do mercado livre, não sei onde que acha. Mas nós pagamos 36 dólares. Então, valeu a pena. É uma peça legal, mas não se compara com a próxima que nós vamos mostrar para vocês. Que é a peça da Iron. Vou tirar daqui. A peça da Iron é essa daqui. Esse é o Thanos. Eu vou tirar a caixa primeiro. Ou vamos falar da caixa primeiro? Vamos. Isso, vamos falar da caixa. Então, a caixa. Papai. Cuidado, né? Bateu, né? Aqui é o Thanos. Avengers Infinity War. Thanos. Em cima. O símbolo do Avengers Infinity War. Na lateral aqui, são as joias. As gemas, né? E dentro de cada gema... Eu falo, eu falo. Pode falar, meu amor. A laranja é a do Homem de Ferro. Tem o Homem de Ferro dentro. A rosa é de qual? É do Star Lord. A azul é do Capitão América? Isso, tem o Capitão América dentro. A amarela eu falo, que é do Vigil. A vermelha? É do Thor. Do Thor. E a verde? Eu falo, é do... Do Thor Estranho. Isso, muito bem. E aqui atrás, é a foto da peça. Certo? E agora, vamos ao lado da peça. Vem aqui do lado do papai, por favor. Pra gente mostrar essa peça linda. Esse é o Thanos, então. Da Iron. Foi lançado, no ano passado. Uma série 1 aí. Vamos chamar de série 1. Onde o braço dele mudava aqui o sistema de iluminação. E o sistema de encaixe aqui da base. Esse é o série 2. Vamos chamar assim. E ontem nós recebemos a notícia. Que vai sair o Thanos do filme Endgame. Que também ficou muito bonito. Como foi que você viu? O papai viu na internet lá. Então vamos começar pela base preta. Base preta lisa. Mostra aí pra galerinha. Eu coloquei uns... Aqui é Avengers, né? Eu coloquei umas borrachinhas aqui. É Avengers. Avengers. Aqui é uma foto do Thanos. Aqui numa posição diferente dessa. Thanos tá escrito. Isso, tá escrito Thanos. Iron. Pizzie Toys. Marvel. Coloquei umas borrachinhas aqui pra proteger. Enfim. E aqui eu vou... Você colocou borrachinha em alguma coisa? Coloquei. O papai vai mostrar aqui pra galerinha primeiro. Porque vocês também colocaram borrachinha. Depois eu mostro pra você. Pera aí. Então vem essa base aqui que desmonta. Como vocês viram. Ah, tá. Coloquei também umas borrachinhas aqui. E aqui essa base vai aqui. E essa daqui não tem... Também tem? Não tem nada. Só encaixa uma na outra pelo... Essa daqui não tem borrachinha. Pelo desenho dela. Essa peça nós adquirimos já faz mais de dois meses. Só que... Essa peça veio com um defeito nesse meteoro. E aí nós mandamos pra Iron pra fazer uma restauração. É uma... São três meteoros. Eles são muito sensíveis. Então eu posso pegar o outro? O papai mostra... Pega esse daqui e mostra pra galerinha. Deixa o papai encaixar esse daqui. Isso. Fica paradinho. Mostra pra galerinha. Cada um meteoro é difícil. É diferente de cada. É difícil de encaixar, né? Mas é diferente. Aqui é pintado imitando o meteoro, a pedra. E aqui... Porque tipo... Esse tá despedaçando. Vamos focar aqui primeiro, filho. E mostra assim, ó. Senão o pessoal não consegue enxergar. E aqui é transparente, imitando aí o rabo do meteoro. É... É muito sensível algumas partes deles. Aqui, ó. Aqui. Pra quebrar isso daqui é dois minutos. Então tem que tomar um certo cuidado. São várias pecinhas assim, ó. Pequenininhas. Que só de encostar, quebra. São três meteoros desses. Todos eles são encaixados. O Thanos. O Thanos, ele vem... É... Desencaixado, lógico. E ele tem um imã aqui, ó. Na bota. Deixa eu fazer assim pra mostrar. Aqui vem um imã interno. Que não deixa a peça ficar solta. Como algumas outras da Iron. Então aqui tem um imã. Além do imã, tem um encaixe aqui que é quadrado. Que não é... Não é redondo. Mesmo sem o imã, também ela não ficaria girando. Mas... Com o imã ele fica mais fixo. Eu vou colocar ele na base agora. Encaixa muito fácil. E... Outra peça... Eu tiro. Outra peça... Não, o papai vai tirar aqui. Depois eu dou pra você mostrar. Qual a luz? Eu vou ir desse lado. Vem aqui do lado do papai. Aqui é a outra parte que solta. Que é o braço dele. Dentro do braço dele nós temos uma lanterninha. A lanterninha... Nossa! Tá aqui. Colocamos a lanterninha dentro dele. E... Eu posso apertar? Aperta aí pra acender as luzes da joia. Não, pera aí. Isso! Acendeu aqui, ó. É que se escureceu um pouquinho mais, mas... No primeiro, na série 1, aí vamos chamar de série 1 de novo. As luzes não eram tão... Tão... Brilhantes? É, tão brilhantes quanto essa. E ficou muito bom. Eu vou apagar aqui pra vocês verem. É muito simples. São três baterias que tem aqui dentro. Vou deixar aceso. E aqui, vou encaixar. Também tem o imã. Muito fácil de encaixar. Eu achei que a peça ficou muito boa. A textura dela ficou muito boa. O rosto dele ficou muito bom. Os dentes ficaram perfeitos. A mão dele, os detalhes da mão. A textura da calça. Estou falando alguns detalhes aí da peça. A bota, não dá pra ver direito. Deixa eu tentar virar aqui. Pra ver se dá pra... Pra ver melhor. A bota tem todo o acabamento de sujeira aqui da... Da batalha. Enfim. É uma peça muito, muito bonita. Muito imponente. Ela se destaca muito no nosso expositor. Pelo tamanho. Pelo tamanho do Thanos. Eu vou pegar uma outra peça aqui. Uma peça qualquer. Só pra vocês verem. Ela é um barra 10. Mas só pra vocês verem a diferença. Eu acho que o cabelo do Homem de Ferro é quase o mesmo cabelo do Capitão América, né? Porque às vezes... Essa daqui é a... É quase o mesmo penteado. É quase o mesmo penteado. Depois que ele cortou o cabelo ficou quase igual. Olha o tamanho dessa peça em comparação com essa peça. As duas são um barra 10. É lógico que tem a base aqui. Mas olha o tamanho do Thanos. Imagina qual vem. Se é o Thanos ou o Thanos? Não tem nem que comparar. É... O que é o Thanos? Enfim, galerinha. Esse é o nosso Thanos. No final do ano vai ser lançado o outro Thanos. Se sobrar um cascalho no bolso, a gente vai pegar mais um. Se não sobrar o cascalho, a gente vai pedir de Natal pra mamãe. E se a mamãe não puder dar, a gente vai chorar. E é isso aí, não é? Então essa é a peça. E... É isso, né, filho? Eu já ganhei um boneco, é de... De... Qual o nome? Boneco de... De, 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 de... Ela tá lembrando. É de Natal. Ganhou um boneco de Natal? Papai que te deu. Você ganhou um Hulkbuster. Você ganhou um Hulkbuster. Tem um vídeo lá, galerinha. Então, vamos nos pedir. Primeiro, antes de se despedir, o que você vai pedir pra galerinha? Levanta aí e pede. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mostra pro seu pai, pra sua mãe, pra sua irmã, pro seu primo, pro seu cachorro, se você tem um cachorro ou se você tem um gato. Então, tchau. Deixa o like e se inscreve. Falou, galerinha, tchau. E ativa o sininho. Ativa o sininho, tchau. Tchau, galerinha. Não vai falar tchau, tchau? Não, né? Então tá. Tchau, galerinha. Fui. Tchau.